Como todo moleque, sonhava em vencer na vida. O caminho não foi fácil. Precisei driblar a dificuldade. Mas brasileiro, carioca e favelado não ia desistir, né, meu parceiro? Venci na bola, orgulhei a comunidade e conquistei o continente. Bateu direto o Patrick de Paula! Gol! O juiz apeta, Patrick bate, bate! Agora é hora de conquistar a torcida mais apaixonada do mundo. Sou Patrick de Paula, vulgo PK. Voltei para o Rio para fazer história com a camisa mais tradicional do futebol. Tchau, tchau! Tchau, tchau!